O vídeo de hoje vai te levar para Santiago, no Chile, a gente vai de classe executiva. Eu e minha mãe, porque Marco dessa vez não pôde vir para o caixão de trabalho. Olha ela aqui comigo. Vamos rumo a Santiago, né mãe? No primeiro acento, vocês vão ver a gente na classe premium, tomando champanhe. Viajandões, vocês não estão entendendo, a gente está na classe premium. Chegou até champanhe para a gente. Aliás, é espumante, mas está valendo, olha só. Minha mãe está gostando nem um pouquinho. Eu gosto mais ou menos, mas estou gostando também. Viajandões, esse vídeo é só de pala mesmo, porque vocês não estão me vendo. Está tudo escuro aqui. A gente vai decolar já. O serviço da volta ali, parabéns. Estamos muito felizes. Tomara que o Corpo do Bem vai ocorrer. Vocês vão ver muito o Santiago do Chile daqui para os próximos vídeos. Tchau! Viajandões, estamos passando por a área de turbulência na aeronave. Pense como eu fico suado. Mas não tem problema não, tá? Tenho medo não, não acontece nada. É só a turbulência. Então, viajandões, já decolamos. Está muito bom o voo, fora a turbulência. Está um pouquinho turbulência, porque é normal. Passa pelas nuvens, zona de estabilidade, mas é normal. Não se preocupe, quando vocês enfrentarem a turbulência, não fiquem com medo, porque a turbulência não devolpa a aeronave, ok? Viajandões, agora adivinha a hora que vai acontecer. Adivinha só, o canal embarcar sem comer, não é o canal embarcar. Olha só o que eu nos espero ali atrás, ó. Então, viajandões, chegou a hora de comer. Olha só o que eles servem aqui na classe executiva. Bolinho. Bolinho não. Isso aqui, na verdade, é um rocambole. Já falamos sobre isso no vídeo. A gente vai deixar linkado aqui nas descrições. Saladinha. Um franguinho com arroz e legumes. Um pãozinho. Um biscoitinho. E uma bebida da sua preferência. Viajandões. Estou aqui agora no banheiro da aeronave. Para você que nunca teve a oportunidade de entrar numa aeronave, e mais precisamente um banheiro de aeronave, vou mostrar mais ou menos para vocês como é que funcionam as coisas por aqui. Primeiro tem um super espelho com a super luz. A gente que faz vlog é maravilhosa. Olha aqui, gente. Tem uma pia aqui normal. Uma pia normalzinha, normalzinha. Temos o que também? Uma privada. Para você colocar as coisinhas que não prestam lá. Temos papel higiênico. Papel toalha. O negócio é para você segurar aqui, ó. Porque se você vier fazer o banheiro, se você vier o banheiro e tiver uma turbulênciazinha, você segura ali na hora do pompom ou do pipi, quando eu escovar os dentes, que é o que eu vou fazer agora. E assim, viajandões, o barulho da descarga. É sinistro. Parece um avião decolando. Olha só, escuta. Agora, viajandões, a comissária trouxe um lanchinho para complementar esse voo. É sanduíche mesmo. E bebidas que você escolher. Eu escolhi o suco. Porque é sanduíche de... É... E é sanduíche de... Morta Bela Bolognese. Minha mãe escolheu o sanduíche de queijo mesmo. E o suco de pêssego também. E o suco de pêssego também. É milena a pele. E dano. Viajando, chegamos aqui ao Chile, em Santiago, graças a Deus, foi tudo bem. Só teve que fazer um pouso de emergência por causa de um passageiro que passou mal, mas foi tudo sob controle. Agora vamos mostrar Santiago para vocês nos próximos dias. Fiquem ligados!